Música O clima entre César e Gabriela ficou tenso após terem estado juntos do confessionário. Na gala B, o reencontro deste domingo, dia 10, Gabriela foi ao confessionário juntamente com Tiago e Rui para fazer alguns comentários acerca dos concorrentes deste reality show e também para dar alguns presentes positivos e negativos. Depois disso, a Algarvia ficou no confessionário para se reencontrar com César. Durante o tempo em que os dois estiveram a falar com Manuel Luiz Gouche, a situação foi controlada e o ex-casal teve um discurso politicamente correto. Mas, ao que parece, a situação descontrolou-se quando saíram do ar. Quando o fadista foi novamente ao confessionário para falar da nomeação de Nuno, aproveitou para falar do que se tinha passado com Gabriela quando ficaram sozinhos. Abre aspas, aproveito desde já para dizer que a Gabriela veio para aqui muito correta, mas quando saímos do direto, ela não perdeu a oportunidade de me tentar humilhar e oprimir, como fez ao longo destes cinco anos. Acho muito triste que isto tenha acontecido, fecha aspas. Veja o vídeo do momento. Simpaticamente, Gouche ignorou o assunto, e só mais tarde é que perguntou a Gabriela o que realmente tinha sucedido. A bailarina negou as acusações feitas pelo ex-namorado e disse que apenas o tinha aconselhado a não ter aproximações, Abre aspas, amorosas, fecha aspas, com outra concorrente, referindo-se a Sofia. Justificou ainda que essas aproximações poderiam ser negativas para a imagem dos dois. Mais tarde, no pós-gala, o clima aqueceu novamente entre César e Gabriela. Olívia Ortiz deu a palavra a jovem e a produção revelou o diálogo entre o ex-casal no confessionário. O clima fica tenso e César e Gabriela trocaram acusações. Abre aspas, só acho que não devias ter algo com alguém. Não acho que vá ser bonito se o fizeres, até porque custa porque não deixamos de gostar de uma pessoa do dia para o outro. Fecha aspas, afirmou Gabriela, justificando a conversa que tiveram no confessionário. César não gostou da afirmação da jovem e respondeu prontamente, abre aspas, Esta pessoa já não faz parte da minha vida e o que quis fazer foi humilhar-me e oprimir-me, como fez ao longo destes cinco anos. Eu nunca tive nada com a S-O-F-I-A, fecha aspas. A Algarvia afirma que viu nas imagens de César e de Sofia Souza uma aproximação que eles não tinham enquanto casal. O fadista revoltou-se e continuou atacar a ex-namorada dizendo que esta teve uma atitude feia e triste. No final, César revelou que ter entrado na casa do segredo 7 foi das melhores coisas que podia ter feito porque percebeu o que realmente estava errado entre os dois. A Algarvia afirma que viu nas imagens de César e 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 de César. A Algarvia afirma que viu nas imagens de César e de César e de César e de César e de César.